Presidente, vergonha para o Brasil que se fala muito aqui, mas eu quero fazer um apelo aos deputados e deputadas. Foi feita uma injustiça muito grande com professores e professores, com os trabalhadores todos. Mas no caso das professoras que se falam muito, das mestras, que educaram os políticos, os engenheiros, os médicos e de assim por diante, eles já caíram a partir do que não foi aprovado ontem. Um substitutivo, já perdemos nós, professores, a aposentadoria especial. Ainda tem uma emenda que é supressiva do PDT, que eu chamo a atenção para que a gente aprove. Ela pelo menos vai minimizar a regra de transição. O professor teria que aposentar com 55 professores e 58 professores. E essa regra diminui para 52 e 55 professores. Que pelo menos isso a gente faça para diminuir um pouco a perda dos educadores brasileiros.